Seus games favoritos na Loading. Tudo sobre o universo dos jogos eletrônicos. O único canal com eSports na TV aberta. Vem pra Loading, a casa dos gamers. Esquenta MVP, o melhor do eSports. Oferecimento. Jogue o que quiser. Pague com Razer Gold. Jogue o que quiser. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ações vaticinadas por Maxson Lima. Só na Loading. A casa mal-assombrada do entretenimento. Loading, a casa do eSports. Escolha suas armas e reserve toda a sua energia. A partir de agora, o entretenimento é outro nível. Vem pra Loading. Nossa, achei que tava passando ferriteiras na Loading. Acorda, menino. A Loading já anunciou que vai estrear agora em abril. Mãe, mas como é que você sabe disso e eu não? Eita nóis. A Loading já postou em todas as redes sociais. Olá, esse é o Explica MVP. Eu só de breve e eu vou te mostrar como os principais campeonatos de esporte funcionam. Então chega mais para conhecer mais sobre o Free Fire, o Battle Royale do momento. A Liga Brasileira de Free Fire, a LBFF, é a principal competição no game no Brasil. Começou em 2020 e já teve 4 edições. Neste ano, a Garena distribuiu 745 mil reais em premiação total. A Liga é dividida em 3 séries. Série A, profissional. B, semiprofissional. E a C, amadora, que tem inscrições abertas para todo o Brasil. Pela Série A, 18 times se enfrentam por 8 semanas. Mas na grande final só se classificam os 12 primeiros. Os times da elite são divididos em 3 grupos. A, B e C. E em cada rodada, 2 grupos se enfrentam. E as partidas acontecem nos mapas. Bermuda, Kalahari e Purgatório. E são 6 quedas em cada dia de competição. Com exceção da final, que tem 9 quedas para deixar mais emocionante. A última edição da LBFF foi acirradíssima. E o fluxo, time de Nobru, foi consagrada campeã. Levando não só a premiação, como garantiu uma vaga para o Free Fire World Series. É o Mundial do Battle Royale. Já a Laude ficou em 2º lugar, que também vai disputar o Mundial. E o Cruzeiro em 3º lugar. Acompanhe a LBFF e as principais ligas de esporte do mundo, de 2ª a 6ª. A partir das 22 horas, no MPP, o melhor do esportes. Loading, a casa dos gamers. Tanque, mago ou caçador. Monte o seu grupo de aventura e prepare-se. O entretenimento agora é outro nível. Vem pra Loading. Acompanhe a LBFF e a LBFF e a LBFF e a LBFF. O entretenimento agora é um nível More Limitation. Olhar com a LBFF e a LBFF. O entretenimento agora é um nível ideal. Volver a LBFF e a LBFF. O entretenimento agora é! Comprince imagini já. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto